Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, o equipe é a bom Vem e não fica voltado, e em depósito da vida Minha vida vai estar escondendo a morte Graça me liga, minha casa é malada É a música, você não é madruga, vai dançar, curar Até o solaiar Graça me liga, minha casa é malada É a música, você não é madruga, vai dançar, curar E hoje vai orar A música, você não é madruga, vai dançar, curar E hoje vai orar Graça me liga, minha casa é malada É a música, você não é madruga, vai dançar, curar Até o solaiar Graça me liga, minha casa é malada É a música, você não é madruga, vai dançar, curar E hoje vai orar É a música, você não é madruga, vai dançar, curar É a música, você não é madruga, vai dançar, curar É a música, você não é madruga, vai dançar, curar É a música, você não é madruga, vai dançar, curar É a música, você não é madruga, vai dançar, curar É a música, você não é madruga, vai dançar, curar E hoje vai orar Graça me liga, minha casa é malada É a música, você não é madruga, vai dançar, curar Até o solaiar Graça me liga, minha casa é malada É a música, você não é madruga, vai dançar, curar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.